Será que todas as palavras do idioma têm o mesmo valor? Não! Algumas palavras valem mais do que outras. E o valor de uma palavra é definido pela sua frequência de uso. Quanto mais frequente for o uso de uma palavra, maior é o seu valor. E quanto mais rara for uma palavra, ou seja, quanto menor for a sua frequência de uso, também menor será o seu valor. E essa é uma informação muito útil para alunos de idiomas, porque torna-se mais vantajoso para eles aprender primeiro as palavras que aparecem com mais frequência em um idioma, como, por exemplo, artigos e preposições. E muitos dicionários, como, por exemplo, o dicionário Longman, apresentam essas informações para quem o consulta. Observem aqui, por exemplo, que as palavras marcadas de azul são pouco frequentes no idioma, ao passo que as palavras marcadas de rosa são mais frequentes e, portanto, merecem a nossa atenção.